Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal Meu Puro Alá com o Rodrigo Matar, com o patrocínio da Vanhock, que faz, ó, esses bonés aqui que vocês podem adquirir ao preço de R$ 50,00, mais a caneca por R$ 50,00, e o kit boné mais caneca por R$ 80,00, e é só falar comigo, está começando mais um vídeo inédito aqui no canal, falando de 12 horas de Cibri, pois é, a gente teve a corrida do EC, que abriu a temporada 2023 do Campeonato Mundial, num dia, no dia seguinte, 53 carros deram a largada para as 12 horas de Cibri, a segunda etapa do Campeonato da IMSA, e foi uma corrida repleta de alternativas, com várias bandeiras amarelas, foram 13 períodos de full crucielo, e muito suspense, até o imprevisível final, em que riu, por último, o cardilac de Jack Aitken, Pipo Derani e Alexander Simms, que com a vitória, são os novos líderes do Campeonato, Derani conquistando o seu quarto título nas 12 horas de Cibri, uma marca extraordinária, que o faz igualar a monstros sagrados, como o Frank Billa e o Alan Mcnish, perdendo apenas para Dino Capelo, com 5 vitórias, e o monstro do endurance, Tom Christensen, com 6. Mas podia ter sido diferente, porque foi uma corrida, em que o outro Cadillac, guiado por Randy Evanderzande, Sebastião Bodez, Scott Dixon, dominou, liderou até pegar fogo, o carro do Augusto Fafos, que andou bem no começo, também quebrou, depois perderia a roda, traseira esquerda, o carro de Tom Blomqvist, Hélio Castro Neves e também do Colin Brown, Hélio e Colin Brown, inclusive, virando ritmos de prova, muito próximos, o que é muito positivo para o piloto brasileiro, e aí ficaram 5 carros na luta pela vitória, uma solitária BMW, a do Nick Elloli, do Conor de Filipe, mais o Shell do Vanderlinde, o carro que estava com a equipe Willem Engineering, os dois Porsche de fábrica da Penske, e mais o Acura do Rick Taylor, do Filipe Albuquerque e do Luiz Deletraz. E aí depois de pegas inenarráveis de disputas homéricas, gente, não é que faltando 20 minutos para o final, resolvem bater o Jaminet, o Albuquerque, o Nasser e dois atradatários? Aconteceu. E aquela máxima vence quem chega primeiro. E venceu quem chegou primeiro, claro, o carro 31, que teve o mérito de estar na posição certa no momento certo, não era um carro para brigar pela vitória naquele momento da corrida, mas acabou acontecendo que a sorte também premia, e o trio Derani, Eitken e Alexander Sims contou com a sorte para poder chegar à vitória. Uma prova que marcou, mais uma vez, evidência de que o BOP da IMSA tem algumas falhas a corrigir, mas ele é mais ajustado que o do EIC, como vocês já ouviram no nosso primeiro vídeo. Parece que existe um desnível de competitividade entre um e outro. O IMSA é mais equilibrado. A BMW melhorou bastante em relação à Daytona, tanto que faz um excelente resultado. É um resultado encorajador. Vamos ver como a IMSA processa essa questão do BOP para a próxima prova, que é Long Beach, onde o talento prevalece, onde uma estratégia também mais apurada prevalece. Os períodos de safety car talvez tenham ajudado mais o construtor Bávaro do que em outras oportunidades. Talvez a Porsche também tenha se beneficiado disso, mas em vários momentos percebeu-se que a Cadillac tem um carro muito bom, tem uma base muito boa, que é a mesma da BMW, é bom dizer, e que o Acura, tirando a falcatura da Mayanshank, ainda é um carro muito forte. Como o BOP e como o sistema híbrido atua em duas funções nos LMD8, em modo ataque e modo de economia de combustível, é claro que em alguns momentos os pilotos estavam em diferentes estratégias, em diferentes administrações dos seus equipamentos. percebeu-se que o Derani tinha turnos onde ele vinha muito rápido, em outros ele era mais conservador, porque isso faz parte de todo o processo de conhecimento desse sistema. E não é à toa que está dando certo no IMSA, pelo menos nas duas primeiras corridas, emoção e imprevisibilidade não faltaram, pelo menos na classe GTP, a classe principal, a chamada GT Protótipo. Com relação a P2, ninguém podia acreditar que de repente aparecesse um carro daquela divisão do Top 3 geral, mas aconteceu. O carro de John Farano, Scott McLaughlin e Kiffin Simpson, piloto de Barbados, ganhou a prova na categoria, foi P3 geral, e isso fez com que o trio estivesse na liderança do campeonato, porque na corrida de Daytona, a LMP2 e nem a LMP3 contaram pontos para o campeonato geral, só para o campeonato de endurança. Isso fez também com que o Felipe Fraga, o Josh Burdon e também o Guy Robinson ganhassem a P3 e saíssem de lá líderes do campeonato. Na GTD Pro e na GTD, percebemos também que o BOP, mais ajustado para os carros novos, favoreceu a Porsche, esta mais do que a Ferrari, porque o resultado provou isso. A vitória do carro de Patrick Pille, Klaus Bacler e Laurence Van Tour na GTD Pro foi, talvez, a grande surpresa do fim de semana, considerando que o carro da Farc sofreu um acidente durante os treinos. Mas o trio formado por Dani Roncadelha, Julio Gunon e Maru Engel sai de Cybrien sem ter do que se queixar, porque é o líder do campeonato após duas provas. Na GTD, para os pilotos semi-pro, ganhou a Paul Miller Racing com o Colin Lewis e também os pilotos titulares Madsons Doe e Brian Sellers. Brendan Ribe, Frederic Chandor e Oli Milroy, com performances muito sólidas e muito regulares nas duas primeiras corridas, surpreendentemente lideram o campeonato com a equipe Inception Racing. O que vai acontecer na terceira etapa do campeonato é imprevisível. É uma prova de tiro curto. Estarão três das cinco classes presentes no grid, que serão a GTP, a GTD e a GTD Pro. O grid deve oscilar na casa de 20 a 23 carros por aí, talvez um pouco menos. Não deve ser casa cheia, não será. E a P2 e a P3 ficam fora. Sobre a LMP3, com vários incidentes, inclusive de um atropelamento de pneu e também de uma traulitada de um piloto muito lento, um sujeito chamado Robert Mau, que eu nunca ouvi falar, que deu na traseira de um dos postes da equipe Penske, o pensamento geral é que a P3 não se encaixa mais no perfil do WeatherTech Sports Car Championship. ela tem que ser alocada no campeonato dela, onde ela seja a classe protagonista e já tem esse torneio, que é o VP Sports Car Challenge, e talvez as equipes tentarem outras alternativas de Pro-Am. A Andretti, por exemplo, já vai correr de GTD, inclusive na prova de Long Beach, a previsão da estreia da Andretti. E outras equipes, a JDC Miller, por exemplo, vai correr de Porsche a partir de Laguna Seca, que é a quarta etapa do campeonato, com sua 963 LMD8. Mas os outros times, que têm investimento por lá, poderiam começar a pensar, por exemplo, na LMP2, que deverá ser, junto à GTD, a classe Pro-Am, a partir de 2024, e ficando com esse regulamento, digo, a LMP2, até 2025, porque em 2026 deve sair o novo pacote tecnológico para esta divisão, que cogita-se ser abandonada no FIAUEC. Essa é uma cogitação, não é uma certeza, mas que haveria uma reserva de mercado para as 24 horas do Le Mans. De IMSA, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise das 12 horas de Siebring, onde a gente viu aí que os construtores estão muito equilibrados, principalmente na classe que interessa, com esse regulamento novo, com o regulamento de convergência, assim, ou FIA. Claro que ficam dúvidas sobre os LMD8 e os Hypercar, mas fica a questão também. Será que, se um dia, os hipercarros, Toyota, porventura Peugeot, porventura Ferrari, ou outro, carro com sistema híbrido e transição semipermanente, chegar junto aos LMD8 e participar de uma prova da IMSA, será que o BOP vai ser desfavorável, como acabou acontecendo na prova de 1.000 milhas de Siebring do FIAWEC, em relação a ritmo de corrida, a administração de equipamento, como na IMSA, a gente percebeu que não é? Fica a dúvida. A gente se despede e espera vocês com o TBT desta quinta-feira, que vai falar de grande prêmio do Brasil de 82. E não é só isso, hein? A gente também vai debater a demandada da Porsche da Fórmula 1. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!